Eu vou dar início a mais uma reunião do CEPET, nossas reuniões de terça-feira. Muito bem. A gente organizou, eu organizei hoje uma reunião um pouco diferente. A ideia era muito mais falar em um delineamento de um estudo clínico do que em um estudo em especial. Eu tive uma oportunidade na semana passada de ir em um evento muito diferente. Não é um evento, um congresso onde se apresenta assuntos, doenças, fisiopatologia, mas um congresso só de trials, só de ensaios clínicos randomizados na área de medicina intensiva. É um evento que já está no seu décimo ano. Ele se tornou praticamente a referência na área da medicina intensiva para a apresentação de grandes trials. Enfim, eu queria de alguma forma repercutir o que eu vi lá de diferente, até com o intuito de eventualmente começar a criar uma massa crítica dentro do CEPET. Nós temos pelo menos uns 4, 5 estudos de corte com centenas de doentes quase que prontos para serem publicados esse ano. E acho que a ideia, principalmente a partir do ano que vem, com o nosso novo banco de dados, ele vai possibilitar que, eventualmente, se a gente tiver expertise, e a gente tiver mais ou menos consolidado a experiência de fazer bons estudos observacionais, principalmente os estudos de corte, históricos nesse momento, retrospectivos, prospectivos no futuro, e que a gente possa desenvolver também uma expertise de fazer ensaio clínico. A gente já fez um com a hidroxicloroquina, acho que, de alguma forma, para a nossa expertise, para o nosso tamanho, ele foi um sucesso. Mas a ideia é de que a gente possa construir aí uma plataforma e, eventualmente, conseguir fazer ensaios clínicos com maior facilidade no futuro. Então, eu queria muito que a gente tivesse conosco o Fernando Zampieri. O Fernando Zampieri, na área de medicina intensiva, ele é o maior trialista, o maior ensaísta de ensaio clínico que nós temos hoje. Se vocês pegarem as grandes revistas de medicina intensiva, a Intensive Care, a Critical Care, vocês vão encontrar, por ano, três, quatro artigos do Zampieri. E os grandes ensaios publicados, principalmente, no JAMA. Mas, infelizmente, o Zampieri teve um problema grave de saúde na família. Ele estaria lá naquele evento, ele não pôde ir. Ele estaria conosco na terça-feira passada, ele também não pôde, e também não conseguiu estar presente hoje. Então, vai ficar por nossa conta e risco. E eu convidei a Rafaela e a Amanda para nos ajudar a discutir o artigo que a gente vai publicar hoje no Clube da Revista. E depois, para poder fazer comentários e as suas considerações, também, depois da reunião Magna, lá no fim. Então, a Laisla ficou sorteada, eu acho, para poder apresentar o trabalho. Esse é um... Eu diria que ele é mais um posicionamento de grandes nomes na área da medicina intensiva, que fazem grandes trials. E hoje, trials multicêntricos com centenas, se não milhares de pacientes. O Zampieri é um dos autores desse artigo que a Laisla vai apresentar e que ele é o primeiro autor do Basics, com 11 mil doentes. Então, é um pessoal muito bom. E, assim, uma visão de que... Puxa, a medicina intensiva meio que está numa encruzilhada. No sentido de que... Nós, cada vez hoje, como especialidade, conseguimos fazer ensaios clínicos de grande monta. Mas, de um modo geral, são ensaios clínicos negativos. São ensaios clínicos que não mostram uma diferença na intervenção e no controle. Muito, embora os cuidados médicos dentro das UTIs tenham melhorado enormemente nos últimos anos, é muito mais as custas de cuidado bem desenvolvido do que as custas de uma intervenção nova. Mas acho que a gente veio aprendendo a fazer essas intervenções ao longo do tempo, com mais segurança e com mais benefício para o doente. Então, isso que a Laisla vai apresentar, embora a Laisla mesmo diz, Puxa, a vida, esse prof parece muito árido. Eu acho que a gente, nessa última semana, acabou desenvolvendo com a Rafaela e com a Amanda e uma discussão junto com a Laisla para tentar também entender de como a medicina intensiva no mundo tem encarado os ensaios clínicos randomizados e como ultrapassar essa encruzilhada, essas dificuldades de poder criar ensaios que possam trazer respostas mais eficientes para nós, para vocês que trabalham na beira do leite, cuidando do doente crítico. Então, mais uma vez, é muito mais uma reunião muito conceitual, acho que tem algumas coisas que eu vou apresentar na reunião de fundo que são resultados de alguns trials importantes, mas é muito mais para poder fazer a cabeça de vocês, como especialistas que estão lendo a literatura, que possam fazer boas análises críticas daquilo que estão lendo, de qual é o valor real que cada um dos trabalhos, dos grandes trials, que não param de ser publicados, na nossa área. Então, Laisla, acho que com essa introdução, acho que nós estamos com você, você já está com a tua apresentação aí, a Amanda e a Rafaela depois vão fazer os comentários importantes da tua apresentação, tá bom? Fique à vontade. Obrigada, boa noite. Então, hoje fiquei incumbida de apresentar aí o nosso clube da revista. Meu nome é Laisla, eu sou residente do segundo ano de terapia intensiva do CEPET, e hoje o artigo que a gente vai discutir, também introduzido pelo doutor Álvaro, que é um artigo que a gente vai discutir hoje, são os ensaios clínicos randomizados na terapia intensiva, passado, presente e futuro, um artigo publicado no Intensive Care, em 2022, um artigo bastante novo. Como o doutor Álvaro já introduziu bem, assim, é um artigo bastante difícil, uma linguagem difícil, a gente teve algumas discussões antes de chegar nessa apresentação, Então, vou tentar resumir de maneira simples, para que a gente consiga entender e discutir no final. Então, os autores, né? O principal autor desse estudo é o Anders, ele tem mais de 88 publicações, mais de 2 mil citações, ele é do Departamento de Terapia Intensiva da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e o Wallet, tem mais de 250 publicações, também do Departamento de Medicina, da Universidade de McMaster, no Canadá. E, como o doutor também já falou, e puxando a sardinha para o nosso lado, temos um brasileiro, entre os autores, que é o Fernando Zampierre, ele é especialista em clínica médica, especialista em medicina intensiva, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, doutor em Ciências Médicas. Atualmente, ele atua como médico pesquisador do Hospital Albert Einstein, e também como médico intensivista da Universidade Federal de São Paulo. Presente aí em grandes estudos, como o doutor já se pôr, em grandes artigos de JAMA, e o principal autor aí do BASICS. Então, para a gente conseguir entender o artigo, para a gente conseguir partir, para discutir o artigo, e a gente precisa entender primeiro o que são ensaios clínicos randomizados. Então, o ensaio clínico randomizado, ele vai se basear na comparação entre duas ou mais intervenções, as quais são controladas pelos pesquisadores, e aplicado de forma aleatória em um grupo de participantes. Então, um grupo vai receber intervenção, outro não, ou duas intervenções diferentes. O ensaio clínico randomizado, ele é hoje o padrão ouro para fornecer evidências imparciais, e eles mudaram a prática da medicina. O que a gente hoje considera a medicina baseada em evidências, todos os estudos e tudo mais, partem dos ensaios clínicos randomizados. Então, os ensaios clínicos randomizados, eles utilizam pelo menos um grupo de controle contemporâneo, ao grupo que sofre as intervenções, e a alocação da intervenção, ela é randomizada. Então, ele é geralmente alergia longitudinal, ele é controlado, o experimento é randomizado, ele é utilizado principalmente em estudos de intervenção. Então, quando a gente vai escolher uma droga, quando a gente vai escolher um método de ventilação, quando a gente vai avaliar alguma outra coisa, a gente vai randomizar esses grupos. E o artigo, além de nos descrever o que são os ensaios clínicos, ele vai nos descrever as principais características e os desafios dos ensaios clínicos, porque eles são padrão ouro, eles são excelentes, mas eles também têm pontos fracos. E discutir as possíveis melhorias e os novos recursos de design, de estudo, que é o que a gente vai ver no finalzinho da apresentação. Então, para a gente entender o que são os ensaios clínicos, acho que vale a pena a gente entender um pouquinho da história, o que aconteceu. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, em que começa lá em 1500 a.C., e que vai até os dias atuais, em que a gente vai descrever alguns dos principais estudos, alguns dos principais marcos. Para a gente não ler a tabela inteira, eu vou destacar alguns aqui para a gente discutir. Então, um dos mais importantes que a gente teve foi de James Lind, que ele é autor do primeiro ensaio clínico controlado, e teve um papel importantíssimo de destaque na história da epidemiologia. O que que James Lind fez? Então, para entender o que ele fez, a gente vai precisar voltar lá na escola, quando a gente fala das expedições, né? Então, a expedição de Fernão de Magalhães, que foi a primeira viagem de circo e navegação, ele saiu com mais de 234 homens, e voltou só com 18 homens. E uma das viagens de Vasco da Gama também voltou com menos de um terço dos homens. E aí, eles diziam por quê? Por que que isso aconteceu? Porque esses doentes, eles adoeciam das doenças da gengiva, que ele fala, que era o escorbuto. Então, James Lind, que era um cirurgião escocês, ele também médico, né? Que ele faz uma diferenciação ali no artigo, né? De antigamente. Ele servia a Marinha Britânica. E ele realizou, em 1747, um estudo, né? Que é esse estudo que ele considera como o primeiro ensaio. Então, ele pega 12 doentes com escorbuto, e ele separa esses doentes em vários grupos de dois. E aí, todos esses doentes, eles vão receber a mesma dieta. Exatamente a mesma dieta. Mas ele modifica uma variável dessa dieta. E essa variável, em todos esses estudos, ele publica nesse livro que ele mesmo escreveu. Então, alguns vão receber vinagre, alguns vão receber noz moscada, alguns recebem água do mar, e alguns recebem laranja e limão. E aí, foi visto que as mais rápidas e visíveis melhorias foram no grupo que receberam laranja e limão. Então, esse é considerado o primeiro ensaio clínico randomizado. Muitos anos depois só, que foi associado à vitamina C como fator de proteção para o escorbuto. Alguns outros marcos importantes da história também, a gente tem o Código de Nuremberg, de 1947. Ele vai definir alguns princípios éticos, e ele foi criado porque viu-se a necessidade de criar esse código depois de experimentos brutais que foram realizados durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos campos de concentração nazistas. Então, foi instituído essas éticas. Por conta de algumas falhas desse Código de Nuremberg, foi feito, anos depois, a Declaração de Ossink. A Declaração de Ossink, ela foi feita por uma associação mundial que elaborou essa declaração, em que diz que o bem-estar humano é prioridade sobre os interesses da ciência e da sociedade. Então, a gente foi evoluindo. No relatório de Belmonte, ele é posto sobre três pilares, que é o da beneficência, o respeito pelas pessoas e o da justiça. E o guia de boas práticas clínicas, ele é como um protocolo de qualidade dos estudos da ciência. Então, enfim, vamos falar agora sobre os ensaios clínicos. Quais são, então, os principais problemas? Quais são os principais defeitos dos ensaios clínicos à vista dos autores do artigo? Então, que a maioria dos ensaios clínicos de terapia intensiva, eles vão comparar duas intervenções e eles podem ocorrer simplificações excessivas, quando duas dessas intervenções, doses ou duração, são escolhidas para simplificar. Então, de modo que a gente escolhe duas intervenções e a gente vê duas variáveis. Isso pode ser muito bom, mas isso pode ser muito simplista. Então, para a gente entender um pouco isso, eu coloquei só um exemplo aqui do REMAP-CAP, que é um estudo de plataforma adaptativa internacional, ele foi projetado para determinar as melhores estratégias de tratamento para pacientes com pneumonia. Então, aqui no REMAP, a gente tem muitas variáveis e muitos pacientes em que um grupo acaba sendo controle de outro numa análise estatística bastante difícil. por isso que, quando a gente volta no item 1, a gente entende o quanto só comparar duas intervenções em dois grupos pode ser bastante simplista. Não que esteja errado, mas que é simplista. Como segundo lugar, ele coloca aqui, os ensaios clínicos randomizados em pacientes de UTI são capazes de fornecer evidências fortes e firmes de efeitos muito grandes, mas que são incapazes de confirmar ou refutar efeitos menores, mas que são clinicamente relevantes. Então, por exemplo, lá para frente, o artigo vai falar que os estudos de terapia intensiva são focados na mortalidade. Então, aqui a gente consegue confirmar as evidências fortes de mortalidade. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Quanto tempo de internação teve esse paciente? Quanto tempo de ventilação mecânica teve esse paciente? Como ficou esse paciente? teve alguma sequela? Alguma consequência? Isso a gente não consegue confirmar e nem refutar. Mas eles são clinicamente relevantes. Então, essa incapacidade é uma grande limitação de alguns ensaios clínicos. E, segundo o autor, também são frequentemente inconclusivos por conta de ausência de evidência. Isso aqui foi algo que demorei para entender e que eu vou tomar a licença poética de usar o exemplo do senhor, doutor. que é o exemplo do cisne. Então, acho que para ficar fácil de entender, a gente tem uma hipótese de que todos os cisnes são brancos. E aí a gente vê uma amostra de 100 cisnes. E isso corrobora com a nossa hipótese de que todos são brancos. E aí a gente continua o estudo e a gente vê mais 100 cisnes que são brancos. Então, isso corrobora ainda mais, dá ainda mais força para a minha hipótese de que sim, todos são brancos. até que um dia eu vejo um negro. E isso refuta completamente a minha hipótese. Então, isso significa que é muito difícil a gente confirmar uma hipótese, mas que a gente pode refutar. E é aí que a gente vai trabalhar com os ensaios clínicos. A gente vai refutar algumas hipóteses porque a gente nunca vai conseguir olhar a população total. terceiro, os ensaios clínicos de cuidados intensivos frequentemente se concentram na mortalidade. O que acaba entrando um pouco naquilo que eu já falei, a gente perde um pouco do meio do caminho, a gente perde as análises minuciosas, a gente perde o que está acontecendo ali naquele meio de campo. A gente tem o resultado vivo ou morto. Então, isso também é um problema. Como quarto, eles são inflexíveis. O benefício ou dano só pode ser detectado precocemente se o efeito for muito grande. E aí a gente vai ver ali na frente também que ele dá algumas soluções para a gente tentar melhorar isso aqui. No quinto, que leva tempo e financiamentos substanciais. É caro, leva tempo, demora. Então, quais são as soluções que ele dá? Ensaios maiores, padronização, meta-análises, programas de pesquisa. Então, a solução simples para esses ensaios inconclusivos e com pouca potência, como ele diz, é aumentar a amostra. O que requer mais recursos, mais colaboração, mas tudo isso aumenta a validade externa. Então, acho que todo mundo lembra do conceito de validade externa? É quando eu consigo aplicar em toda a população esse meu, essa minha teoria. uma alternativa também que ele fala desses ensaios muito grandes que são desafiadores, tanto da questão logística, econômica, administrativa, é a padronização de protocolos, seguido por meta-análises prospectivas e pré-planejadas. Isso aqui a gente também discutiu por algum tempo, né, doutor? Então, a padronização de protocolos não significa ser um protocolo único, não. significa que são vários protocolos, cada um a seu modo, cada um do seu jeito, mas que eles vão partir de uma premissa em comum. Então, todos têm a mesma ideia, protocolos diferentes, instituídos em locais diferentes, com recursos diferentes, mas que têm a mesma ideia. E que no final, para formar essas meta-análises, a gente vai juntar dados e não resultados. E foi o que a Rafa comentou com a gente que aconteceu no estudo da cloroquina. Vocês fornecerão os dados e não os resultados. E aí, uma plataforma terceira vai juntar todos esses dados e fazer uma análise única de resultados. Importante ressaltar também que eles devem ser conduzidos como parte de programas de pesquisas completos. Então, ser todas as etapas da pesquisa clínica. Isso também ajuda a diminuir os efeitos indesejáveis, né? Outro fator, seleção de desfecho. A maioria desses ensaios em pacientes de UTI, eles se concentram na mortalidade. E foi uma das coisas que a gente já comentou. A mortalidade, ela requer grandes amostras e esses ensaios com foco na mortalidade, eles são menos frequentemente estatisticamente significativos. Por quê? Porque, como a gente já disse, a gente vai perder tempo de internação, tempo de intubação, a gente vai partir e se ele ficou, a gente vai perder. Se esse paciente ficou com alguma sequela, se esse paciente ficou com algum outro problema, se a gente conseguiu diminuir dose de medicação, enfim, várias coisas. A gente vai perdendo no meio do caminho quando a gente dicotomiza os resultados. Por isso que eles são menos frequentemente estatisticamente significativos. ainda sobre seleção de desfecho, tem o desenvolvimento de um conjunto de resultados principais em que ele prioriza e padroniza a seleção dos resultados para permitir uma comparação e uma síntese mais fácil do resultado. Então, a gente padroniza para a gente conseguir jogar ali num mesmo grupo, fazer uma análise melhor desses resultados para ficar mais fácil e simples de ser compreendido. E aí, quando a gente fala que os estudos em terapia intensiva eles são focados na mortalidade e a gente está dicotomizando. Então, a gente está dizendo está morto ou está vivo quando a gente joga uma moeda é cara ou coroa e isso é dicotomizar. E a maioria desses ensaios clínicos eles são planejados e analisados usando métodos frequentistas e são divididos estatisticamente em significativos ou não. O que é isso? Quando a gente dicotomiza é 8,80 é sim ou não até ele comenta em algumas aulas que eu fui ver para conseguir montar a aula que é esses métodos de análise do frequentista e do basiliano é Palmeiras é Corinthians é Brasil é Argentina porque são coisas bastante diferentes e esses métodos de análise que ele cita e que ele propõe que sejam utilizados são métodos diferentes. Então, como são? não vou entrar muito bem no mérito porque é bem difícil mas os frequentistas eles vão utilizar a análise estatística que a gente conhece. Então, eu vou pegar uma amostra de 10 eu quero ampliar essa amostra vou pegar 100 mil 10 mil 100 mil pacientes e o Bezieniano ele parte de uma premissa faz uma análise estatística mas a grande vantagem da análise Bezieniano é que ele precisa de amostras menores. Então, essa é a grande vantagem e aí fica a carga dos estatísticos dos cálculos. A heterogeneidade dos efeitos do tratamento são esperados em subpopulações né então o efeito médio neutro pode representar benefícios para alguns pacientes para outros não o efeito médio benéfico pode diferir em magnitude entre os subgrupos porque os grupos são diferentes as pessoas também então ele fala né que a maioria dos ensaios ele vai avaliar essa diferença dos resultados essa heterogeneidade através da realização de análises convencionais do subgrupo então ele faz um maior número de análises de subgrupos mas isso também aumenta o risco de achados casuais então são achados que eu ia que eu ia encontrar ou não ou são achados que são casuais que eu encontraria ao acaso ou não e que a solução para isso é uma análise preditiva então a gente usa algoritmos de agrupamentos e conhecimento clínico para identificar esses subgrupos esses fenótipos em diferentes condições e que as análises aprimoradas e mais granulares elas parecem ser o caminho realista para a medicina personalizada só que ela requer mais dados e portanto ensaios clínicos maiores então aqui a gente vai avaliar o porquê que aqueles pacientes morreram ou porquê que aqueles pacientes não morreram o que aconteceu no meio do caminho então é isso que vai me dar mais dados para eu personalizar cada vez mais o meu atendimento agora a cereja do bolo do artigo todo que ele vai falar dos estudos adaptativos que com certeza o doutor Rafa e Amanda vão comentar bem depois mas os estudos adaptativos são estudos que eles vão permitir modificações planejadas ao longo do estudo para um ou mais aspectos do delineamento e foi algo que eu particularmente tive bastante dificuldade de entender peraí a gente vai mudar a regra no meio do jogo não, não vai por quê? porque todas as mudanças que a gente fizer nesse estudo elas vão estar previamente escritas elas são previstas então a gente vai colocar tudo isso lá no começo no delineamento do estudo mas isso é uma coisa muito boa porque a gente consegue mexer ali no meio então os braços insatisfatórios do estudo eles são encerrados eu não preciso terminar o estudo para ver que eu não ia usar aquela amostra então as modificações inclusão de braços não satisfatórios eu consigo adaptar a dose então eu vou fazer ali um estudo entre 500 gramas de astromicina e 1 grama eu vejo que sei lá hipoteticamente 500 não serve eu já tiro ali no meio do caminho inclusão de voluntários eu consigo colocar mais gente no meio do estudo e adaptação da duração tudo isso tem que ser são termos de consentimento que vão sendo reaplicados durante o processo cerca de 10% de todos os estudos aprovados pela FDA já são estudos adaptativos e a grande vantagem é que ele tem um menor tempo de duração e um maior número de pacientes e aqui a gente consegue fazer várias análises em vários pacientes ao mesmo tempo então aqui é só uma figurinha para a gente resumir isso a gente vai ter um grupo de intervenção a gente vai ter um grupo de controle é isso que define um ensaio clínico randomizado a gente tem um resultado um resultado parcial e aí a gente vai revisar e a gente vai adaptar os parâmetros conforme a gente quer ou não e aí a gente continua conforme planejado a gente aumenta a amostra a gente exclui a gente encerra o estudo e aí fica a cargo do pesquisador testes de plataforma eles permitem a comparação simultânea de vários grupos de intervenção em um único grupo controle e serve como controle comum de base em um plano de análise interino pré-especificado então o que é isso? a gente tem uma plataforma que vai permitir a introdução de várias intervenções de maneira contínua usando um único protocolo como se a gente tivesse uma plataforma que a gente vai jogando tudo ali e vai ajudando a gente então eu tenho uma plataforma que eu vou jogar o meu paciente e ele vai dizer se esse paciente é elegível para o estudo se não é o que eu posso fazer por esse paciente então a vantagem que ele fala é que vai aprender fazendo que é uma grande integração entre a pesquisa e a prática clínica e a vantagem é que também pode ser mais eficiente do que as comparações sequenciais de dois braços únicos porque aqui a gente consegue fazer várias análises ao mesmo tempo a incorporação na prática clínica eles podem ser incorporados em registros eletrônicos onde essa integração automática pode levar a melhorias nos estudos integração de módulos de randomização como se a gente jogasse o paciente X o próprio sistema já randomizasse já me dissesse que é elegível se não é já randomizasse e já fizesse a análise e isso tudo como a gente aprende fazendo levaria a um melhor atendimento para o paciente há limitações e desafios dos grandes ensaios então questão logística requisitos regulatórios comitê de ética que são diferentes em vários lugares questão econômica colaboração nacional internacional a diferença de análise a heterogeneidade entre os grandes centros a duração geralmente são estudos longos uso de outros desfechos então a gente quer analisar a mortalidade mas a gente vê alguns outros desfechos ao longo do estudo que são mais importantes do que o desfecho que eu esperava então isso gera problemas estatísticos dificuldade com métodos de análise dificuldades com tamanho de amostra então são grandes desafios as direções futuras então espera-se que esses recursos sejam incorporados em novos estudos eu acho que principalmente como eu falei a serenagem do bolo são os estudos adaptativos e o ensaio clínico randomizado ele continua sendo o padrão ouro para comparar diferentes intervenções apesar da gente ver que existe bastante coisa para melhorar que tem bastante desafio mas acho que isso é uma constante aí que vai sendo organizada no dia a dia era isso obrigada gente muito bom Laisa acho que acho que valeu foi desafiador para você essa semana estar onde você está e conseguir pegar esse artigo e transformar uma coisa muito bem apresentada muito bem compreensível muito obrigado obrigada eu doutor eu quero ouvir um pouco os residentes antes de chamar a Amanda e a Rafaela eu queria ouvir um pouco os residentes que já passaram para a pesquisa quem é que quer fazer algum comentário Oi Alisson você que abriu o microfone Oi então realmente parabéns para a Laisla que foi um desafio e tanto a gente na pesquisa estou passando agora junto com o Sauri na pesquisa e de fato a gente leu esse artigo junto com a Amanda é um artigo bem desafiador e com diversos pontos assim que realmente a gente fica em dúvida no que a gente quer nos trazer mas ela trouxe uma aula bem explicativa e bem importante eu acho que foi bem legal no sentido de ver esse novo caminho para os estudos que vem pela frente e o estudo adaptativo tenho certeza que mais nos aproxima da prática clínica de uma forma da gente resolver os problemas muito obrigado pela aula muito obrigado Alisson Sauri você quer fazer algum comentário também que você participou um pouco das discussões eu acho que no início quando a gente estava começando a ler o artigo em conjunto ali o Alisson Amanda uma das e principalmente quando você veio para discutir junto com a Rafa que provavelmente foi o momento que mais abriu a minha cabeça foi pensar que os testes estatísticos e o que a gente faz com os dados que a gente coleta e tudo aquilo que a gente interpreta nos trials talvez não seja o único caminho e a gente se apega nas formas que a gente tem atualmente e a gente não tem isso nem dominado imagina tem tanta coisa para aprender ainda nesse um mês de pesquisa que a Rafa deu um show para nós todos os dias lá só mostrou para nós que a gente tem muito para aprender ainda do método Frequency System então imagina ainda do método do Bayesiano enfim então me abriu muito a cabeça o momento que você falou que a gente não precisa necessariamente ter um P para mudar nossa prática pelo menos a minha interpretação daquele momento e eu acho que a partir desse artigo e do que a gente discutiu juntos lá no centro de pesquisa vai ser muito importante para a forma com que eu vou olhar os estudos daqui para frente muito bom obrigado Saurin aí está em discussão ainda vamos ouvir um pouquinho a Rafa e a Amanda eu queria ouvir de vocês um pouco quais quais seriam os problemas principais nós estamos na frente de um de uma discussão em termos de epidemiologia clínica e de metodologia da pesquisa clínica de mudar um pouco o delineamento mais perfeito que existe para se avaliar uma uma pergunta clínica que seria um ensaio clínico randomizado né só chamar atenção de todos que a área da administração a área da economia por exemplo eles não têm ensaios clínicos randomizados né eles não podem a gente não pode testar de uma forma randomizada várias corporações várias empresas com estratégias administrativas diferentes para poder avaliar lá na frente qual é que dá certo a mesma coisa acontece com a economia é curioso mas nós somos uma das poucas áreas a área biológica e a medicina em especial que pode se utilizar do ensaio clínico randomizado e veja o quanto a gente cresceu nesses 60 70 anos desde a década de final da década de 40 que se faz ensaio clínico randomizado mas ao mesmo tempo estamos para a nossa situação em si que a gente lida muito com síndrome encontrando algumas dificuldades de encontrar as respostas só nos ensaios clínico randomizados queria ouvir vocês aí Amanda Rafa obrigado por estar com a gente boa noite então primeiro eu queria parabenizar de novo a Lai ela trabalhou bastante realmente é um tema árduo e que tira da zona de conforto realmente é um artigo muito bom ele traz várias perspectivas muito aprendendo com o passado desde os protótipos do ensaio clínico ele também dá direções de onde a gente quer chegar com os estudos adaptativos ou de plataforma mas acho que o que ele traz mais importante é justamente sobre o presente e o que a gente tenta frisar sempre no estágio da pesquisa eu e a Rafa é fazer com que os residentes tenham uma leitura crítica do acesso à informação que eles têm então o que realmente aquele artigo está querendo dizer será que ele foi bem conduzido então acho que comentando então um pouco dos desafios acho que um dos desafios é olhar de forma crítica para esses dados para essa evidência que a gente tem tentar observar por exemplo se às vezes o estudo ele teve uma estimativa de efeito muito grande e com isso o cálculo amostral ficou subestimado então esse artigo ele vai ter uma dificuldade em mostrar realmente uma diferença né acho que um grande desafio também é a questão dos desfechos né o paciente da unidade de terapia intensiva ele é realmente um paciente muito grave então mortalidade é sim importante mas de que forma a gente pode começar a avaliar outras coisas né e talvez deixar a mortalidade como um desfecho secundário de que forma a funcionalidade desse paciente também importa ele coloca isso né resultados também focados no paciente né e tempo de cura da doença tempo para cura e acho que também em relação a dicotomização isso é um grande desafio né acho que a Rafa pode comentar um pouquinho mais depois mas na estatística frequentista realmente ter dados é significativo ou não é dicotomizar dessa forma talvez a gente perca as nuances disso e acho que uma coisa que me chama bastante atenção também e que é um desafio mas também talvez seja uma solução é que ele fala que o desafio é os resultados inconclusivos eles são muito mal interpretados né aquilo da evidência de ausência é diferente da ausência de evidência então mas de que forma também essa evidência de ausência a gente pode utilizar para abraçar né a incerteza a gente sempre quer a resposta mas uma coisa que ele coloca como um desafio é também saber abraçar a incerteza muito bom Amanda legal eu não apresentei mas Amanda obviamente dispensa a apresentação Amanda e a Rafa né Amanda foi nossa residente hoje supervisiona junto com o Danilo e com o Bruno as UTIs da Santa Casa e ela é aluna do PPCR que é o acho que talvez o curso mais importante de trials da Harvard ela já está no primeiro terço do curso e tomara que dê bem certo aí a tua do futuro como trialista também e a Rafa é doutora em tecnologia de saúde professora da PUC é é incrível como ela domina as coisas de estatística com muita facilidade especialista em epidemiologia pela Universidade de Lisboa né mas enfim isso só para poder não deixar de de titulá-las mas enfim obrigado por estar com a gente esse tempo todo acho que já fazem três anos Rafa quatro quatro doutor parece que não aí eu fui eu aprendo muito eu aprendo muito com a Rafa eu tenho um pouquinho de conhecimento de metodologia de epidemiologia clínica mas quase nada de estatística e a parceria com a Rafa tem sido muito produtosa eu tenho bastante para poder aprender com vocês me conta um pouquinho o que você achou da apresentação e do do futuro dos ensaios clínicos randomizados na terapia intensiva vamos lá doutor obrigada obrigada pela pela apresentação eu que aprendo sempre com todos vocês o doutor Álvaro especialmente né mas aprendo com todos e e assim acho que primeiro parabéns Laila sua apresentação foi muito legal você conseguiu simplificar né um artigo que na verdade ele é robusto né ele é pesado porque ele tem muita informação e informação que quebra paradigma né então mas voltando a pergunta do doutor Álvaro o que eu entendo assim como mais a gente tem aí de problemas e quais as principais soluções para além do que o artigo falou eu concordo plenamente com a Amanda porque a gente precisa entender que a gente tem dois lados né o doutor Álvaro sempre fala da questão da comunicação que é o que a gente a gente tem o lado do que está expresso no artigo o pesquisador para escrever o traio está fazendo o traio então a gente tem dificuldades para isso mas a gente tem que tomar muito cuidado quando vai receber essa informação né porque quando a gente escreve traios a gente escreve considerando que o leitor ele tem uma base de conhecimento prévio para entender aquele resultado de maneira adequada por mais que a gente escreva o máximo possível né então é por isso é tão importante uma leitura crítica e entender o quanto que aquela teoria ela pode ser transposta para a sua prática clínica tanto em relação à validade externa quanto em relação à validade interna e aí esse artigo ele quebra paradigmas exatamente nesse sentido de que o traio é mais perfeito porque quando o doutor Regis parafraseando o doutor Regis rosa né traio é o vasinho de flor aquele que a gente controla aquele que a gente vê crescer porque é o mais porque mede eficácia então tem um ambiente controlado mas a gente percebe a importância de trazer para o mais perto da prática clínica possível por isso os traios atualmente já mais valorizados né com maior poder de evidência são aqueles por intenção de tratar ou seja que já estão que são em que os pacientes são avaliados de acordo com a randomização e não ter recebido o protocolo completamente né justamente por isso que se aproxima a nossa prática clínica agora pontos importantes então que eu listei aqui quando ele fala né que essa simplicidade que a Laila colocou no início que ele coloca realmente como um problema é porque nós temos as questões clínicas elas são normalmente multifatoriais né especialmente em condições crônicas então elas precisam ser avaliadas como tal e por isso quando a gente foca por exemplo aqui eu tenho lá um tratamento vamos ver se ele um antibiótico vamos ver se ele reduz a mortalidade eu tenho tanta coisa nesse meio do caminho que pode confundir medial interagir com esse efeito desse medicamento em comparação com o seu placebo para um desfecho que pode ser tão longe né que eu ele se torna simplicita né que não necessariamente é simples de um lado bom por isso a escolha desses desfechos intermediários mais próximos do tratamento podem facilitar podem reduzir a amostra mas falando um pouco mais da estatística no que tem essa mudança de raciocínio esse quebra de paradigma daquele valor de p de 0,05 que é se for 0,04 é diferente se não se for 0,56 já não é diferente isso realmente né a gente precisa interpretar com cuidado isso porque se eu tenho um p de 0,06 o que me diz é que na verdade a chance que eu tenho de ao repetir esse experimento 100 vezes eu vou ter o mesmo o resultado dentro daquele daquele intervalo em 96 e eu vou errar naquele resultado em 6% só e não em 5% será que eu não posso considerar que esses 6% talvez seja interessante para a minha prática clínica então interpretar isso dessa forma um pouco mais baseana né pensando em critérios que tragam uma normalidade de base mas que podem ser adaptados ao longo do processo assim com o tamanho da amostra sendo adaptado parece uma estratégia muito interessante agora outra coisa bem interessante que o artigo fala que eu acho que vale a pena ressaltar é o quanto estudos estão ensaios clínicos estão sendo feitos ensaios clínicos maiores menos ensaios clínicos maiores o que é fantástico porque a gente aumenta o poder né de evidência no entanto por outro lado a gente aumenta a validade externa mas dificulta a aplicação deste resultado médio que é apresentado no artigo para o paciente lá em questão que tem um quadro específico que pode ser na verdade um subgrupo daquele grande por isso é tão importante a gente analisar com muita cautela sempre as análises de subgrupo de heterogeneidade e se elas foram feitas de uma maneira mais preciosistas tem um sentido de controlar variáveis confundidoras de fazer análises de interação ou análises hierárquicas ou até analisar por placer que são alternativas um pouco mais interessantes e aí a gente fala desse adaptativo e é interessante que esse potencial de adaptar um ensaio clínico que é o que tira da caixa aquele estudo de eficácia perfeito é importante se alimentar que toda adaptação ela deve ser registrada em protocolo assim como os ensaios clínicos tradicionais e assim o são e quem passou aqui na pesquisa já fez análise de ensaio clínico com a gente usando o consorte né então checklists de escritas de estudos clínicos o consorte publicou recentemente um checklist para ensaios clínicos adaptativos então ok você vai fazer um ensaio clínico adaptativo que realmente é lindo é lindo lindo maravilhoso mas você precisa seguir estratégias adequadas para tal e padronizar a sua escrita para apresentar esses resultados de maneira clara né e a gente tem que então conseguir acho que vale a pena né para todos nós assim como em vários momentos da vida a gente se adaptou quebrou paradigmas acho que a gente tem que também se adaptar e como leitores para sempre de ensaios clínicos pensando na prática baseada em evidência a gente também tem que se atualizar quanto a essas novas práticas para conseguir estabelecer uma leitura de qualidade nesses estudos sem confusões de resultados sem viés de interpretação né que podem ser criados inclusive o artigo diz muito bem que a gente precisa se educar para entender esses novos estudos acho que isso é o mais interessante disso que o doutor Alves ter trazido tudo isso para a gente hoje né essa nos educarmos para essa nova fase aí dos trials que já está chegando valeu Rafa obrigado pelos teus comentários também quero dizer para todo mundo que epidemiologia clínica ela é possível de ser aprendida mas ela não é fácil né você conhecer as coisas básicas como a gente viu em algumas aulas recentemente no CEPET de escolha da população em estudo fazer a ferição de forma curada e precisa das variáveis escolher um bom delineamento e para cada um dos delineamentos ver quais são os desafios que você tem para poder tornar os teus resultados com validade interna e depois que eles possam ser de alguma forma generalizados para a população alvo não é fácil né a maior parte dos estudos se não todos tem algum vício tem algum problema né ele é uma constante você não consegue controlar tudo mas um bom médico um bom especialista ele precisa de dominar os conceitos básicos dos delineamentos que ele utiliza para a tomada de decisão das condutas diagnósticas e terapêuticas que ele faz na Beira Azulita enfim é uma pedrazinha a mais que a gente está colocando na formação dos nossos residentes eu queria ainda antes de terminar ouvir um pouco mais os residentes que já passaram pela pesquisa Oi João legal é então eu acho que bem eu sou suspeito de falar que eu vou estar me inscrevendo de novo na pesquisa realmente esse trabalho que a Amanda e a Rafaela vem desenvolvendo com a gente para ter se inscrevendo não só ensinar né os caminhos mais ou menos que devem ser percorrindo na pesquisa mas como avaliar os estudos eu acho que para nós residentes que estamos em formação isso faz muita diferença porque daqui a algum tempo a gente vai estar por ponto né então a gente tem que ter um crivo bem desenvolvido para pegar um estudo por mais que ele tenha um resultado muito bom às vezes ter esse discernimento poxa será que foi realmente bem desenhado será que ele eu consigo colocar ele na minha prática clínica a validade externa dele foi boa o suficiente para mim e igual a Rafaela falou tem muitos estudos gigantescos né eles tem uma grande validade externa muito bons só que para aquele paciente específico será que eu estou procurando um artigo para me justificar eu utilizar uma droga nova tomar uma conduta em específico ou será que eu pego um estudo maior que tem uma grande validade mas ele não se encaixa para esse perfil de paciente sabe e é uma coisa que não é fácil realmente ele mexe em ter que discutir entre os colegas na pesquisa mesmo né eu discuti um o do remílio com ela poxa muito legal um estudo assim sobre comparar a dobutamina com o miurinone mas tá e na prática clínica sabe será que o resultado dele foi ruim porque não teve diferença ou será que era exatamente isso que eu estava procurando realmente né para justificar não indicar o miurinone a dobutamina tá bom ela funciona sabe então é o que é um passo só essa iniciativa né que o senhor está tendo que agora de tornar fazer essas aulas maiores discutindo o estado em clínico mas que é fundamental e seguimos em frente né obrigado joão acho que nós que estivermos envolvidos com você a gente sente que você tem essa capacidade essa curiosidade esse desafio mental teu de poder de querer se aprofundar nessas nessas questões de metodologia de pesquisa dos trabalhos científicos e acho muito legal isso e que você não perca essa tua curiosidade natural essa perturbação que você tem de ficar permanentemente insatisfeito isso é um uma coisa legal isso é é tira um pouquinho o sono viu João mas faz a gente é buscar caminhos é novos e novos conhecimentos Mirela tudo bem queria te ouvir um pouco Oi Álvaro tudo bem sim tudo bem tudo certo acho que vou falar só sobre parabenizar a Laysa também porque eu sei que esse é um assunto que não é um assunto aos quais grande parte dos médicos e aqui falando dos já formados são afeitos não tem um conhecimento por vezes nem nem básico com relação à epidemiologia né então ela apresentou super bem aí o artigo que realmente é árido com uma terminologia e que é completamente diferente da terminologia de um artigo técnico né então por conta disso o desafio que ela enfrentou aí né pra apresentar enfim entender o artigo e foi muito bem apresentado e foi muito claro é assim eu acho que isso é um divisor de águas né é um divisor de águas pro CEPET a introdução dessa essa introdução à pesquisa que eles ao entendimento da epidemiologia e que está sendo feita né um divisor de águas porque de forma sistematizada nunca tinha sido feita em todo esse tempo que existe a residência especialização ligada ao ao CEPET então acho que é um divisor de águas acho que faz parte da formação é importante que as pessoas entendam pelo menos o básico eu sei que muitos têm resistência com relação a isso né mas é importante do ponto de vista mesmo pra aqueles que não forem pesquisadores e que não vão que não vão trilhar esse caminho mas que eles pelo menos possam interpretar bem e textos científicos que tem uma aplicabilidade na sua clínica diária né então só por causa disso já merece a atenção e o empenho em entender pelo menos o básico da epidemiologia e da pesquisa bom falando desse outro modelo parece uma desse modelo adaptativo baiesiano parece uma coisa a gente começando a fazer tentando partir para estudos mais complexos cortes prospectivas até ensaio clínico e agora vira esse desafio né de como fazer um estudo adaptativo baiesiano com o que exige toda uma série de exige um N de pacientes exige um tratamento estatístico diferente exige provavelmente cooperação né e vai ser um desafio para o CEPET trilhar esse caminho até conseguir fazer esse tipo de pesquisa no futuro né mas eu tenho muita fé no propósito que o Álvaro tem porque ele já teve o propósito do da assistência já teve o propósito da gestão e agora ele tem o propósito da pesquisa e é um time da pesquisa muito motivado são jovens mais dispostos a colaborar a aprender então eu espero que a gente possa contar com o empenho dos nossos alunos porque a gente precisa do banco de dados bem preenchido a gente precisa que vocês aprendam essa parte da formação que é fundamental para vocês vocês não podem não acreditar nisso agora mas eu falo por experiência própria eu não tive esse caminho no passado né o Álvaro foi uma pessoa que sempre estudou pesquisa sempre estudou epidemiologia desde que eu era residente não foi o caminho que eu segui e então vocês estão tendo o privilégio de começar a ser introduzido a esse assunto agora né de maneira mais sistematizada então aproveitem a oportunidade porque vai ser muito importante para o futuro de vocês como médicos que é isso Álvaro obrigado minha para as tuas palavras mas isso tudo a gente tem feito juntos e nada nada do que eu faço é combinado e corrigido pela Mirella então a Mirella que nos dá suporte e me dá as broncas e eventualmente corrige também os caminhos nossos né mas obrigado pelo teu apoio sempre obrigado Amanda obrigado Rafaela e então achei muito legal essa esse nosso clube da revista de uma forma diferente né e de que ele seja de alguma forma também uma coisa que ajude a mexer com a cabeça de vocês para que vocês possam ter o o interesse de se aprofundar com as questões da metodologia científica aplicada pesquisa clínica né que é a epidemiologia clínica muito obrigado pela atenção e boa noite boa noite